De 11 a 15 de janeiro, em Brasília, será intensificada a mobilização das entidades e movimentos sociais ligados à luta antimanicomial, pela exoneração do coordenador de saúde mental, Valencios Duarte Filho, que tomou posse no último dia 7 de janeiro. Entidades e movimentos sociais da luta antimanicomial, nacionais e internacionais, em defesa da lei antimanicomial e da reforma psiquiátrica, estão convocando a categoria para essa mobilização na próxima semana. De acordo com os organizadores, será montado um acampamento em frente à sede do Ministério da Saúde, onde são esperadas aproximadamente 800 pessoas, vindas de todas as partes do Brasil. As atividades serão intensificadas no dia 14, quando está marcada uma Assembleia Geral, em frente ao Ministério da Saúde, com representantes de todas essas entidades. Para saber mais sobre esse movimento, acesse www.facebook.com.br Fora Valencios